Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um jogo novo de One Piece e por incrível que pareça o jogo é muito bem feito Todas as informações dele vai tá aí embaixo na descrição e você precisa ser rápido porque ele tá em teste Pois é, o jogo tá em teste e você vai poder jogar agora se você entrar pra jogar Mas recomendo e depois que assistir o vídeo pelo menos assiste o mais rápido possível aí pra você poder entender o básico e depois jogar, tá certo? Tô aqui galera Esse jogo ele é muito, muito bonito, mas tá bem bugado ainda Eu não vou ser, como é que eu posso dizer, desonesto O jogo é legal, é bonitão, mas tá bem bugado porque tá em teste, abriu pra teste Então é óbvio que não vai tá 100% Eu já vi que ele tem 2 Okumanomi, provavelmente deve ter mais 2 Logis, que é a R.E. e a Mago A Mago no caso é a que eu tô utilizando aqui agora Uma coisa que eu não gostei muito nesse jogo é o sistema de status dele Que é aquele modo antigo onde você bate aqui com o melee e vai aumentando um pouco os seus status Tá vendo? Ele tá aumentando, isso ainda é tão interessante Tem aqui a estamina, defesa, haki, gun, sword e fruta Minha Akumanomi tá com 50, já que eu já farmei um pouco E o meu sword tá em 13, estamina 50, defesa 2 Por que que defesa tá 2? Porque a Mago Mago aqui tem um efeito Logia 1 Então eu não tomo damage E pra aumentar o meu life eu preciso tomar damage, beleza? Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês aqui alguns NPCs Antes da gente dar uma olhada na Mago Mago, beleza? Então aqui atrás da ilha a gente tem alguns bandidos Pro outro lado a gente tem os macacos E ali atrás a gente tem os noobs, velho Eu não sei porque tanto NPC na mesma ilha A ilha dos macacos geralmente é separada Ele já colocou tudo aqui, né? Geralmente é bandido, depois macaco Mas sei lá, os caras resolvem fazer desse jeito Aqui pelo mapa tem spawnado alguns baús Como vocês podem ver E dentro desses baús você vai conseguir grana Mas tem chance, uma chance bem baixa De menos de 1%, se não me engano é 0,5 De você conseguir uma Akumanomi, beleza? Essa ilha inicial aqui spawna bastante desses baús Então você pode tentar pegar Mas Akumanomi spawna a cada 30 minutos Em qualquer parte do mapa, qualquer parte do jogo Então você tem que ficar atento Aqui na ilha inicial você encontra, por exemplo O Sanji, que vai vender pra você O Black Lag Pelo que eu vi Temos o Black Lag E o Fishman Karate no jogo O Black Lag eu ainda não consigo comprar Ou será que consigo? Não, não consigo 500, eu tô com 100 mil Achei que já tinha o necessário Mas não tenho ainda Beleza? Não tenho ainda, infelizmente Tem como a gente comprar com o Game Pass O Coffin e o Striker Beleza? O Striker ele tá meio bugado Eu vou mostrar pra vocês já já Beleza? Então vamos lá, é hora da gente conferir aqui A nossa Mago Mago Eu tenho aqui o Fist of Magma Propelling Magma Round of Magma E Hell Rain Seguinte Vamos começar aqui com o Fist of Magma Que é o soco Então toma Beleza Os efeitos estão bem simples Tá aquela Magma Meio Fumaça Antigona Não tá aquela Magma Meio Material Mesmo Elemental Que nem a gente tem atualmente Nos jogos Na maioria dos jogos Depois que teve Depois que surgiu o Grand Piece A maioria colocou a Magma Líquido Manja E não Fumaça Igual antigamente Fazia O Block Street Ela tem um cooldown Bem baixinho Bem tranquilo Bem tranquilo Bem rápido Mas você precisa ter bastante estamina Porque pra você desbloquear o primeiro ataque Só com 320 de estamina E você começa com menos de 100 Então você vai começar com o Fly E nem vai conseguir usar direito Pois é Depende muito de estamina Você pode trocar de fruta Quantas vezes você quiser E tá tranquilo Tendo estamina pra usar Todas as skills Já é o suficiente Beleza A melhor forma de farmar É com uma fruta logia Você fica aqui no meio dos macacos E manda ataque da Magma Ou de qualquer outra fruta Que você tiver Que dê dano em área E já era Você farma damage aqui Muito fácil Cada NPC que eu mato com a Magma Eu aumento o damage dela Beleza E cada NPC que eu derroto Eu também aumento a minha estamina Então você aumenta As duas paradas mais necessárias Estamina E damage de fruta Então a gente viu o Q Agora a gente tem aqui O R Que é o round of magma Toma Beleza Nada muito distante do Q Não tem muito diferencial algum O mais legal mesmo é o F Que é a chuva aqui Infernal A chuva de magma Que a gente manda Então eu vou esperar nascer aqui Os NPC E vamos usar E vamos ver o que vai acontecer Com esses caras Então usei E tá aqui Chovendo Magma meu amigo Derrota muito fácil Os macacos E quando você Upa de nível Aumenta pro máximo Sua estamina Então se você tiver a chance De derrotar E o par de nível Você ganha aqui o ataque De novo Eles spawnam Você usa aqui de novo Fica quase um negócio infinito A magma É muito apelona Beleza E não pode faltar também O próprio magma Que é a skill De voo Beleza A skill de voo Gasta muita Estamina Por isso que eu vou tentar Usar aqui de novo Encher a minha estamina Pra eu poder mostrar pra vocês Encher Perfeito Maravilha Vamos lá É hora De a gente dar uns Test drives aqui Com o propelling Mag A mago aqui Na hora do voo Não é tão lenta Eu gostei bastante Do jogo Graficamente E também até pelos modelinhos Tá aqui ó Madeirinha bonitinha Tá bem bacana o game Mano Tá bem bem bacana E é aquilo Tá em teste As folhas são bem legais O mapa tá Tá simples Tá aceitável Tá legal E bom Ali tem Erlong Ali em cima eu já vi Algo que se assemelha A Skypiea Aquilo ali Eu não sei Tem muitas ilhas Cara Tem muitas ilhas Tem um negócio gigante Ali também Tem uma ilha gigantesca Ali né Tá Vou tentar ir ali No Erlong Park Então a gente segura aqui O dedo e vai voando Ó como gasta muito rápido A estamina É complicado Eu acho que a gente Não vai nem conseguir chegar Não conseguimos Afundamos Tamo tomando dano E fedeu Realmente Precisa De muita estamina Pra você chegar Em uma ilha Qualquer Qualquer Isso Precisa de muita estamina Mais próximo Eu acho que é do Erlong E 1400 de estamina Não foi o suficiente Por isso A gente vai ter que conferir aqui O nosso Striker Beleza Então aperta M Vem aqui no barco Calma aí Aqui E invoca O Striker Buy E spawn Beleza Tá meio difícil De você até chegar nele Mano O guepo Ele parece que tá com delay Vou tentar chegar Voando Beleza 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 E certo É Tá Não deu muito certo Tá bem difícil de chegar Porque você afunda muito E na hora de subir no barco Fica meio complicado E ele Sério Sério que você deu o dash Logo quando eu tava em cima Isso Beleza Tamo dentro do barco Maravilha Então agora a gente vai direcionar E o cara Quero ver Que ilha é essa aqui Olha isso O barco Ele tá com a sensibilidade De virar Muito ruim Bora Ele é bem lento Pra engatar Cara Ele vai até 150 Mas na hora de engatar Ele é meio lentinho Tá bem bugado Mas eu acho que eles vão corrigir E a gente tem que perdoar Porque como eu falei O jogo tá em teste Então realmente Tá bem Bugado Beleza Eu ainda não sei se tem pra celular Eu acredito que não Ainda não tem servidor VIP Porque o jogo Ainda tá pra teste Não lançou oficialmente Mas eu acho que eles não criaram ainda Então Ok Essa ilha aqui É simplesmente gigantesca Caraca Mas eu afundo igual uma pedra Cara Eu não sei se é pra ser desse jeito Ou é bug mesmo Mas tá Corre boneco Corre Vamos dar um voo aqui Certo Um voo bem rápido Essa ilha é gigantesca Que tá muito bonita Embora os bugs Os lag Tá bem Bem bonito Que ilha é essa aqui Qual que é o nível desses caras Pirata Beleza Outros piratas Será que tem drop Cara Não sei Eles conseguem me atingir Não conseguem Maravilha É isso que a gente gosta Vou tentar derrotar um aqui Tome Derrotei Certo Pamo de nível Vamos juntar todo mundo aqui Manda aqui o Hell Rain Beleza Toma damage Tome damage Tá lá Eu acredito que quanto mais forte o NPC Quando você derrota Mais pontos pra fruta você consegue Estamina E tudo mais Então Acho que vale a pena Você ficar trocando de ilha Obviamente Não ficar na mesma ilha O tempo todo Beleza Eu não tô identificando Que ilha É essa daqui Não consigo identificar Tem um negócio pra descer ali Eu não sei Eu não sei Mas tem várias E várias ilhas É longo Também tá muito da hora Eu já fui lá Antes de gravar o vídeo Pra vocês Tá bem legal Mas não tem muita coisa interessante As outras ilhas estão Bem distantes Então vai ser meio Meio tenso De eu ir lá Ainda mais com esse striker Todo pulgado Né velho F total Pro striker Mas eu acho que isso eles vão Arrumar depois No futuro Eu tenho fé Tenho fé que isso pode acontecer Tem mais alguns NPC aqui Tem um porto E tem outra ilha ali A gente pode tentar ir nessa ilha Se eu não afundo Opa Opa Olha o que tem ali Calma 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 Vai 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 Então Akuma no Mi Encontrou uma Akuma no Mi Eu acho É o que parece Que Akuma no Mi será Que Akuma Ah não É um NPC É um NPC Que esculacho Pensei Pô Do lado da árvore Brilhando de longe Tava nítido uma Akuma no Mi Eu tava visualizando Tá Tem uma ilha bem ali A gente pode ir nela Pra finalizar Que vexame cara Que vexame Pensei que era uma Akuma no Mi Ok Spawn strike E Tá Já tá spawnado o barco Então clear E agora A gente Spawn Ele aqui Agora Vai lá E spawn Aí beleza Spawnou E agora É torcer Pra eu não afundar Igual um tijolo Caraca Eu mal entro na água Eu afundo igual uma pedra Calma Vai Ah boneco Não faz isso Eu vou morrer Eu vou morrer Voltar pra ele inicial Pula boneco Tá Nossa que sorte Regenerei o life Bem na hora Tá Última ilha Vamos lá Vamos dar uma olhada Nessa ilha aqui O que que tem aqui na frente Velho Meu Deus É o strike Mais lento Pra engatar Pra ir na velocidade Tá maluco O que que temos aqui na frente Quero ver Que ele é essa Parece ser ali do bug Eu acho que é cara Eu acho que é Exatamente ali do bug Tem até um barquinho aqui De algum amiguinho Ok Estamos aqui Eu vou Eu consigo marcar o spawn Acho que é aqui né Vou marcar o spawn aqui Vai Marcar o spawn aqui Marquei Beleza E tem aqui O bug Bug pirate Beleza Que isso bug Tá com hack Irmão Acho que me bateu Com a comando Ainda bem que eu marquei Spawn aqui Será que é aqui O local bug Fazendo spawn kill Aqui mano O bug Tá fazendo spawn kill Em mim cara Que loucura Não Não é possível E essa safe zone Que não é safe zone O bug Caraca cara Bom É com isso Eu finalizo esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Corre velho Vai jogar Todas as informações Ele tá aí embaixo Na descrição E nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E fui